A Mercedes anunciou a chegada de novos caminhões elétricos na Europa. O Iactros entrará em produção já em outubro deste ano, e ele é o mais conhecido do público. Inclusive, a sua versão a combustão é vendida aqui no Brasil. Nesta primeira etapa de produção, a marca informa que vai comercializar o Iactros em 12 países. Dentre eles, Alemanha, Itália, Espanha, França e Inglaterra. O Iactros vem realizando uma série de testes desde o início do ano, e os resultados têm agradado. A Mercedes fala em mais de 50 mil quilômetros rodados, enfrentando condições climáticas adversas e, claro, transportando muita carga, já que essa é a principal função do Iactros. Um total de 5 mil viagens e mais de 30 mil toneladas de carga. Algumas empresas também receberam unidades do caminhão da Mercedes nesta etapa de testes. A condução silenciosa e a boa autonomia foram os principais pontos destacados pelos motoristas. De acordo com a Mercedes, em uma hora é possível carregar até 80% das baterias, claro, e sem uma estação de recarga rápida. O modelo oferece um sistema que recarrega energia mesmo com o veículo em movimento, parecido com os carros híbridos, quando recarregam a bateria utilizando energia gerada pelos freios. A segurança também é uma preocupação da Mercedes em seus veículos pesados, e o Iactros terá muitos assistentes de segurança, e nós já mostramos alguns aqui. Lembra daquele dispositivo que detecta veículos pequenos ao redor do caminhão e evita acidentes com pedestres e ciclistas? Pois é, esse é só um dos vários na linha Actros 2022. A Mercedes também vai iniciar a produção dos elétricos Iconic e do Iactros Long Hole. O Iconic é um caminhão de piso rebaixado voltado para operações de distribuição pesada. O modelo será utilizado como caminhão de coleta de lixo em vários países. Já o Iactros Long Hole é um protótipo que vai entrar em produção até o próximo ano, e promete ser o mais moderno da linha Actros 2022. Lembrando que todos esses caminhões serão produzidos na fábrica da marca em Wörth, na Alemanha. Legenda Adriana Zanotto